E onde que compartilha aqui a... Pois, vai gravar. Você quer que chequeie? Está gravando, né? Bom, depois desses entraves técnicos, vem a parte ruim. Vou falar um pouquinho sobre cuidados com paciente em ECMO. E vou começar pedindo um pouco de discurso pra vocês, que é um tema que eu não sei. E eu escolhi basicamente por isso, porque é um interesse meu de aprender um pouco mais. E talvez é um interesse que eu acho que muita gente compartilha aí. Pelo menos a sensação que eu tenho, a gente vê ECMO é sempre uma coisa que motiva e atrai a atenção de todo mundo. E não é da agora, mas começou a aparecer muito na minha cabeça, principalmente na época da pandemia. Foi a época que eu comecei a me interessar um pouco mais sobre terapia intensiva. E ficou meio que na boca do povo, por assim dizer. Até na mídia eu leio que era uma coisa que você vê as pessoas comentarem sobre o papel da ECMO, que era uma terapia que podia salvar vidas e tudo mais. Isso não é novidade. Já de muito tempo, a gente já conhece a ECMO, e pelo menos desde 2009, a gente começa a ter os maiores trabalhos com a ECMO-BB, o César e o Eola, mostrando que talvez tivesse algum benefício para se seguir com a terapia. O que não ajuda, talvez, para quem foi botar isso na prática. A mesma sensação que eu tive, e se eu quero hospital, que eu estava trabalhando na época da pandemia, teve um paciente jovem, 30 anos, que estava em um quadro de sala muito grave. E a gente decidiu canular. Eu tinha lido aqueles trabalhos, achei que eu entendi alguma coisa. E aí eu vi isso daqui, eu disse, bora, estou pronto para tocar o ECMO. Mas, por sorte, tinha alguém responsável e botaram o perfusionista para controlar o aparelho e ajudar a gente a funcionar as coisas. Então, meio que a ideia dessa aula, que eu pensei, é um dia de sobrevivência ao plantão, que eu queria ter aprendido antes daquilo tudo acontecer, porque eu queria saber um pouco mais, para não ficar tão dependente de alguém, de um adulto me supervisionando ali o tempo todo para tocar um paciente em ECMO. Então, diferente do que a gente está acostumado na maioria das revisões, eu não saio puxando todas as evidências. A minha ideia era montar meio que um, o que é a ECMO, como que funciona. E essa daqui é a base que eu usei para construir a aula, além de alguns outros artigos. Então, de uma forma um pouco mais organizada, talvez alguns tópicos para a gente ir passando. A primeira coisa, talvez, para quais pacientes que seriam a ECMO. E a gente vai lembrar que existem duas modalidades bem diferentes de ECMO, para perfis diferentes. Talvez o primeiro que teve muito sucesso foi da ECMO-VV. Esse paciente aqui, é um caso que foi publicado no New England, esse aqui é de 1970, 71. Foi um paciente jovem, vítima de colitrauma, que fez um quadro de sala grave e acabou indo para a ECMO-VN venosa. E junto com o relato do caso, esse é um caso que teve sucesso, veio um editorial do professor Zei, porque, para mim, define muito da ideia da ECMO, que era ganhar tempo para que as outras coisas pudessem acontecer e boa parte da proposta da ECMO vai ser essa. Então, de uma forma geral, a gente vai ter indicações de ECMO-VV, que vão ser para aqueles pacientes que têm ciência respiratória hipoxêmica ou hipercápicas graves, e que eu vou querer isso como uma ponte. Seja ela uma ponte para melhora, seja ela ponte para uma terapia alternativa, até mesmo, talvez, um transplante. Eu vou ter várias causas potenciais que podem levar aquilo, mas o mote global seria isso. Eu não estou conseguindo ventilar esse paciente de uma forma adequada, respeitando o parâmetro dos protetores. Então, eu precisaria proteger esse pulmão fazendo essa troca gasosa através da ECMO-VN venosa. Os mecanismos de potencial benefício são variados, mas talvez dessa revisão aqui do JAMA, ele é bem que alguns para ter na cabeça. Então, eu posso minimizar a hipoxemia, a hipercapnia, reduzo o dano pulmolar, o estresse pulmolar, assim como também o estresse diafragmático, e possivelmente, com sorte, para o futuro, eu vou conseguir melhores esfeitos neurológicos, melhores esfeitos neurofusculares, e que eu vou conseguir, talvez, até um grau de sobrevida razoável para esse paciente. Mostrando, talvez, um pouco disso daí, isso aqui é um trabalho aqui do grupo de ECMO, do Bruno, que é um modelo matemático que eles fizeram, mas do ponto que o impacto que teria a ECMO-VN venosa no mecânico opal em reduzir o estresse pulmonar, sobrecarga pulmonar. A gente vê que, talvez, um paciente ventilando ali com anestesista em parâmetros do pulmão normal, ele receberia uma carga de 5 joules. Já um paciente com saragrave ali, com ventilação protetora, ele poderia chegar a ter 35 joules por minuto. E aí, eu colocar esse doente em ECMO, no ventilação protetora, eu conseguiria reduzir isso para níveis próximos a o que seria do pulmão normal. Então, pelo menos, conceitualmente, a ideia de que eu consigo poupar o pulmão de uma sobrecarga de trabalho, isso parece existir. Corroborando isso, a gente tem os dois trabalhos maiores, o César e o Eolia, cada um com suas vantagens e desvantagens, mas, talvez, a análise combinada deles é que parece ter um benefício, sim, em redução de mortalidade, para os pacientes com saragrave, eu fazer ECMO-veno-venosa. Não vou entrar em detalhes aí da evidência por trás, mas é só para a gente saber que parece fazer sentido. Tanto é que a última recomendação da EZICM, dos guidelines de ARDS, eles já botam um nível moderado de evidência para benefício da ECMO-veno-venosa, ainda em dúvida para remoção extracorpórea, mas, certamente, para a ECMO, é uma coisa para você considerar no doente que está falhando as outras terapias. já ECMO-veno-arterial, eu ando pensando um pouco para o outro lado, pensando principalmente no suporte circulatório, o paciente que tem uma falência de bomba, e que eu vou precisar de um apoio para manter a perfusão orgânica. Então, mais uma vez, causas variadas, mas que vão gerar o mesmo final, que é um coração que não está abrindo conta da demanda, e eu posso tentar compensar isso com assistência extracorpórea. Tem algumas contraindicações, algumas absolutas, outras relativas, mas mais com uma tendência até de relativas do que realmente absolutas, já que até a Lívia gosta de dizer que a gente comandou os doentes mais graves de todos que o doente que está morto, o doente que está imparado. Então, é que é uma coisa que a gente vai ver contraindicações que, às vezes, não são tão respeitadas assim. Dito isso, a evidência para a ECMO-veno-arterial é menos robusta do que a evidência para a ECMO-veno-venosa. O apanhado dos maiores trabalhos ainda tem um resultado neutro, a gente ainda não encontrou, talvez, o perfil exato de paciente para a disciplinidade de ECMO-veno-arterial, mas isso não impede que esteja sendo feito em larga escala. Isso aqui, depois, vale a pena ler, quem quiser um resumo básico, assim, da literatura sobre ECMO, é um resumo do D-Brain Physiology, mas, basicamente, ele fala que ECMO-veno-venosa, as duas maiores evidências é o César, que não devia ter sido positivo, mas foi, o EOLA, que devia ter sido positivo, não foi, o apanhado geral é que tem benefício. ECMO-veno-arterial, a gente tem um racional que faz sentido, tem trabalhos observacionais que apontam que faz sentido, mas ainda em trabalhos randomizados, a gente não conseguiu provar isso. Mas, como eu falei, isso aqui é da ELSO desse ano, isso não muda o fato de que, ao longo dos anos, o número de centros que fazem ECMO aumentou e o número de pacientes que são colocados em ECMO também aumentou, seja ela veno-venosa, para suporte cardíaco ou para ICPA. Então, acho que é algo que vai aparecer muito na nossa prática ao longo da nossa carreira com intensivistas. Sendo assim, interessante a gente saber como é que funciona. E nada mais é do que um sistema que puxa sangue movimentado por uma bomba que vai passar por uma membrana, que vai permitir troca de oxigênio e de gás carbônico, e que vai ser devolvido em um vaso. Aqui está sendo mostrado um sistema de ECMO-veno-venosa, então eu estou puxando da veia femoral, devolvendo na veia jugular, um sistema que vai funcionar em série com o pulmão, esse oxigenador funcionando em série. Ou seja, parte do sangue vai passar pelo oxigenador, parte vai manter na circulação, e todo o sangue do paciente vai passar pelos pulmões. Então, acrescenta o oxigenador em série aos pulmões nativos do paciente. Uma forma de microscopia eletrônica, você vê aqui, eu tenho então o meu sistema da ECMO, eu tenho a minha circulação, o fluxo de ar que passa pela ECMO, ele está rico em oxigênio, esse oxigênio vai se difundir para a corrente sanguínea do paciente, vai saturar as moléculas de uma globina, vou conseguir, à medida que o sangue passa, eu renovo para que mais oxigênio consiga ser trocado. Então, a grande etapa limitante aqui é o tanto de moléculas de hemoglobina, o tanto de sangue que eu vou ter disponível para absorver esse oxigênio. Talvez por isso, como a gente vai ver, o fluxo de sangue que passa pela ECMO, o fluxo de sangue que é tratado pela ECMO, tem um papel tão grande na oxigenação final do paciente. Por outro lado, a outra troca importante que eu tenho é a troca de gás carbônico, que eu vou ter um sangue que está rico em gás carbônico, o pulmão não está conseguindo eliminar, então, da mesma forma, esse gás carbônico vai rapidamente se difundir aqui para o meu sistema de ECMO, e aí, para ele conseguir saturar aqui o gás, e para eu poder fazer essa troca, manter a eficiência dela, eu preciso renovar o fluxo de gás. Então, eu faço isso, talvez, aumentando o suíque de gás, e seriam as duas coisas que têm um impacto muito significativo nas trocas gasosas. Claro que outras coisas participam, mas se fosse para ser muito simplista, oxigenação, a gente pensaria no fluxo, remoção de CO2, a gente vai pensar no fluxo do suíque. De uma forma mais científica, esse aqui é um trabalho também do grupo daqui da ECMO, eles pegaram um modelo suíno e fizeram justamente isso, eles testaram níveis diferentes de suíque de gás, níveis diferentes de fluxo de oxídeo, fluxo de sangue, e foram ver o que mais impactava. E a gente vê aqui que, para a transferência de CO2, a medida que eu vou subindo o meu suípe, ele chega tão alto que nem pôde no slide. Então, eu troco mais rápido aqui, eu aumento a minha transferência de CO2. Deixa eu botar o CO2 duplicado, desculpa, saiu errado o slide, mas teria um outro que seria, em relação ao oxigênio, eu tenho essa imagem, depois eu mostro para vocês no final da aula. O oxigênio se comporta de forma linear com o aumento do fluxo de sangue pela ECMO. Já a ECMO veno arterial, então eu ainda tenho a minha membrana, mas em grande parte eu vou ter uma bomba que vai impulsionar esse sangue, que eu vou puxar do sistema venoso, e eu devolvo o sistema arterial, indo aqui em direção à órbita, conseguindo fazer um mecanismo de perfusão, aqui no sentido até em contracorrente, ao que é a operação. Com isso eu consigo manter a perfusão do sistema do paciente. A canulação é relativamente simples, para todo mundo que já funcionou, algum acesso é a mesma técnica, talvez com cânulas bem mais calibrosas. A gente está acostumado com aquela canula fininha do acesso central, vai achar até que o catetide de hálise é algo calibroso, e o Rodrigo a gente viu que é um negócio um pouco mais robusto, a canula da ECMO esses dias, com a canulação da paciente que a gente teve recentemente. Mas a ideia de canulação é a mesma, talvez a ideia aqui da canula venosa, eu tenho uma canula que ela é muito perfurada, então eu tenho aspiração na ponta, com vários outros sítios de drenagem nas laterais, justamente para otimizar a minha drenagem, para caso tenha uma obstrução em alguns pontos, eu não perco a ECMO inteira. E a canula de drenagem, de devolução, é uma canula menor, que vai derrubar esse sangue, seja na via venosa, seja na via arterial. Isso aqui é o kit, uma sequência de dilatadores, não dá para ver tão bem aqui, mas acredite, é bem calibroso. Eu vou escolher isso baseado no meu paciente, então eu vou escolher a canula baseada no diâmetro do vaso, idealmente vou escolher uma canula que tem até dois terços do diâmetro do vaso, lembrando que um milímetro corresponde a três frames, então você vai fazer as contas, na média vai ficar entre 19 e 25 a canula de drenagem e 15 e 21 frames a canula de devolução. Esse aqui é só para a gente ter ideia que escolher o tamanho da canula faz sentido, porque se eu boto uma canula mais ou menos calibrosa, vai impactar diretamente na resistência. Se a gente lembrar da equação de Hagen-Paz-L, o raio do tubo que vai passar, ele impacta de uma forma significativa, elevado à quarta potência, na resistência. Vendo de uma forma gráfica, à medida que eu vou aumentando o fluxo em um vaso, por uma canula de diâmetro mais baixo, a queda de pressão que ocorre ao lume do meu sistema é muito expressiva. Se eu aumento o lume desse vaso, eu consigo preservar mais eu consigo fazer isso sem tanta perda de pressão. Aqui a gente faz, tem várias formas de eu canular, de eu escolher a configuração, pensando em eco-veno venoso. O que a gente acaba fazendo mais aqui no serviço é uma drenagem aqui da veia cava ou às vezes até mesmo ali perto do átrio, mas com a canulação à função através da veia femoral, com a devolução pela veia jugular. Mas eu poderia fazer isso de formas diferentes, por exemplo, febro-femoral, ou até mesmo uma devolução através ali próximo da artéria pulmonar. Mas o mais tradicional seria a gente fazer essa configuração febro-jugular. Para eco-veno arterial, também tem configurações variadas, mas o mais comum para a gente fazer aqui seria uma fêmur-femoral, drenaria pela veia femoral, com devolução na artéria femoral, podendo ser de lados diferentes ou do mesmo lado. A vantagem de eu fazer de lados diferentes é que se eu botar tudo do mesmo lado, eu perco muita pressão de perfusão daquele membro e eu coloco ele em mais risco de isquemia. Mas eu poderia fazer uma devolução em via axilar, poderia fazer uma devolução por via central, isso é variado, vai depender do paciente, vai depender dos recursos, por exemplo, para fazer uma via central, precisaria de um cirurgião, isso aqui acaba sendo mais comum de início, por exemplo, um paciente que está em uma cirurgia cardíaca e vai precisar sair em ecno, ele já canularia ali. Talvez, no momento mais tarde, onde a gente teve alguma complicação, ele poderia, posteriormente, passar de uma configuração periférica para uma configuração central, por exemplo. Um detalhe importante na configuração da ecno vem no arterial, principalmente quando eu vou fazer uma devolução na artéria efemoral, se vocês observarem, a cânula é muito calibrosa e ela vai estar direcionando o sangue nesse sentido, no sentido contrário que ele atualmente vem. Com isso, eu posso prejudicar a perfusão do membro que eu estou canulando. Então, eu salvo o paciente e ele perde a perna. a forma que a gente tem para mitigar isso daí é passar uma cânula de devolução. Eu passo uma cânula de reperfusão que eu vou puxar sangue que já está oxigenado, que está ali vindo da minha cânula de devolução, ele vem e alimenta o meu reperfusor que vai drenar aqui para a artéria femoral superficial. Então, aqui eu poderia ver na canulação, eu tenho aqui o meu reperfusor, eu canularia a ECMO fazendo a devolução nesse sentido e aí eu conseguiria perfundir tanto a circulação sistêmica como também perfundir o membro que está canulado. Esse aqui seria o reperfusor oficial, essa aqui é a imagem que eu peguei do site do Alfred, aqui a gente acaba usando o introdutor do sungangos que serve ao mesmo papel. E aqui é só para ter uma imagem assim, de vida real de conselho. Então, ele é alimentado por essa via lateral que entra aqui no meu reperfusor que vai estar entrando no sentido contrário, no sentido do membro perfundido do membro inferior. O circuito, eu acho que todo mundo, a maioria já viu, já teve algum contato, mas ele é um circuito até relativamente simples. Basicamente, a ECMO propriamente dita é isso daqui, é o oxigenador onde tudo acontece, onde as trocas acontecem. O restante é para fazer com que isso funcione. Então, eu tenho uma bomba que vai fazer com que o sangue se movimente ali, eu consigo alimentar o oxigenador e devolver isso para o paciente e para controlar como essa bomba funciona, eu tenho um console. Eu consigo aqui, no caso da Maquia, o Rota Flow, que é o mesmo que a gente usa aqui. Então, ele me mostra aqui quantas rotações por minuto a minha bomba está fazendo. Ele tem um leitor que vai mostrar quanto que isso está repercutindo em litros por minuto e eu consigo, através desse botão, regular o tanto de intensidade como você faria talvez com o seu carro, quando você acelera, você faz rotações com o meu leitor vai dar uma velocidade maior ou menor, mal comparando, seria algo parecido. Ao mesmo tempo, eu posso controlar a temperatura que vai passar ali, imagina que eu vou ter uma quantidade grande de sangue, às vezes 5 litros por minuto, passando por fora do doente, em contato com o meio ali por fora, ele poderia ficar muito frio, resfriar o doente, então é preciso que eu controle a temperatura dele. Olhando mais de perto, os sistemas de bomba que a gente tem, tem uma bomba de rolagem, que seria o que a gente vê, por exemplo, na diálise, e o mais tradicional para a gente fazer na Eclina, que é a bomba centrífica. Eu vou me deter um pouco mais nela, então, olhando ela aqui de perto, essa daqui eu tenho ímãs, então, eu tenho um sistema de ímãs que gira, que impulsiona, então, o sangue a rodar aqui dentro, isso cria um sistema de pressão negativa, muito parecido com isso daqui, que o sangue é puxado, aspirado, e ele é jogado para fora, em direção ao sistema da membrana. Então, esse daqui é o meu console, olhando ele mais de perto, aqui eu tenho o número de rotações por minuto, aqui ele vai ler quantos litros por minuto isso está dando, e esse aqui é o botão que a gente vai mexer, você vai poder rodar aquilo ali para ver, para definir o quanto você vai querer de rotações. Essa daqui é a bomba, então, essa daqui é a bomba centrífuga, o sangue entra, entra por aqui, através de um sistema de pressão negativa, e aí daqui para frente, uma vez que ele sai da bomba, ele sai com pressão positiva. Então, do paciente até a bomba, ele vem em pressão negativa, da bomba para frente, ele passa a ser um sistema de pressão positiva. Aqui eu tenho o meu sensor, ele vai fazer o sensor ultrassônico, ele vai conseguir ler quantos de fluxo que está passando por ali, esse aqui é o meu sistema de backup, pois, imagina que se é uma coisa fundamental, se ela der pau na bomba, o doente não vai aguentar ficar muito tempo, então tem que ter um backup prontamente disponível, que aqui é o que a gente chama de handprint, que nada mais é você transferir ele para um sistema manual, que é acionado por uma pronivela, que você pode rodar ali, e ele vai conseguir manter o número de rotações ali que você desejar. então, o sangue, ele entra na minha membrana, vai passar no sistema de contracorrente com o gás, também com a água que passa ali pelo aquecedor, com isso eu consigo fazer trocas gasóis, de oxigênio e CO2, eu consigo aquecer e ou então até mesmo às vezes resfriar o sangue que está ali dentro e ele sai para poder voltar para o paciente. aqui é um sistema que já após bomba é pressão positiva, aqui também é um sistema de pressão positiva. Olhando mais de perto, então, o sangue passa por fora dos capilares aqui, por dentro dos capilares vai passar o gás, isso ajuda a diminuir a resistência dentro do oxigenador e eu vou ter a água passando aqui para poder fazer controle de temperatura. Eu vou regular o meu fluxo de gás através do blender, então eu consigo dar níveis variados de gás passando, geralmente a gente usa com oxigênio e você usa o blender para definir quantos porcentes seria de EF e de O2, esse aqui é um sistema australiano, lá eles botam também o de CO2 para poder ajudar a regular. Aqui a gente só teria esses dois para fluxos menores e para fluxos maiores e aqui eu consigo definir a EF e de O2 do gás que passa ali dentro. Olhando aqui mais de perto então o meu regulador de temperatura, eu consigo setar a temperatura que eu quero que seja atingida e sempre lembrar de olhar o nível de água que está aqui dentro, porque se não tiver água não vai funcionar. Talvez o que mais importa é a cultura, a gente tem os cuidados com o paciente, então, um dos números que eu tinha é como é que eu vou definir a ventilação desse paciente uma vez que ele entre em EF, principalmente o paciente com o VV. Então, a ideia é você fazer uma ventilação protetora e aqui em argumento até de ultra protetora. Ou seja, a ideia é deixar a EF fazer a maior parte do trabalho da respiração, o pulmão vai te ajudar, mas não de uma forma que vai prejudicá-lo. Então, tem várias formas de fazer isso, mas essa vez uma regra de bolsa ali é o que a gente viu nos trabalhos maiores, famoso 10-10-10, você que está 10 de pique, 10 de frequência respiratória, 10 de delta, com algumas variações no meio disso daí e para a FO2 menor possível com o seu objetivo de não identificar o pulmão. Mas não esquecer que o doente não é só o pulmão, não é só o coração que está que estão precisando de atenção, a monitorização desse paciente é global e você pode fazer com todos os tipos de recursos tecnológicos, mas nada impede você e nada substitui o exame físico mesmo bem feito então apesar da gente poder usar por exemplo a regia contínua, usar a NIR cerebral ou BIS se você não tiver esses recursos, nada é melhor do que o exame neurológico seriado e aí talvez deixar um cliente mais acordado com o mesmo protocolo de cuidados que a gente tem com o dente crítico normal, isso vai te ajudar a guiar melhor a tua terapia até para entender se os níveis de oxigênio, níveis de suporte que você está dando estão sendo suficientes, você precisa estar tendo 70%, mas está conversando resolvendo em conta de matemática e talvez 70% para ele também então às vezes você examinar o paciente te ajuda provavelmente é um doente que vai precisar de monitorização invasiva de pressão com linha arterial pensando especificamente aqui para o membro que está na ECMOVA que está em risco esse é um membro que eu vou ter que ter atenção então eu tenho que ficar olhando a perfusão dele com o exame clínico seriado de hora em hora pelo menos a cada duas horas avaliar a perfusão periférica mas se você estiver disponível do seu serviço você pode botar um NIS que vai te ajudar ali ou então talvez fazer um dople local para te ajudar a ver a perfusão mas se você não tiver nada disso um bom exame clínico também te ajuda a ter uma noção de como que aquele membro está evoluindo se ele está sendo perfundido porque apesar daquela devolução de perfusão ele pode evoluir com isquemia e é uma monitorização multiparamétrica básica que a gente está acostumado também faz parte do cuidado do doente um detalhe importante a gente ver a gente sempre está acostumado a ver se está hiperemeando o acesso se tem sinais de infecção aqui é importante a gente ver a distância também do posicionamento da câmara se ela está sendo tracionada porque é um sistema muito grande às vezes com as mobilizações isso é fácil de deslocar então uma forma padronizada seria talvez você medir em algum lugar você deixar anotado a distância que estava aqui da região metálica que é uma coisa mais objetiva para você ver onde está introduzido aqui nesse caso eles até fizeram marcações na pele do doente dá para ver que teve um deslocamento aqui dessa câmara além disso tem a rotina laboratorial que a gente costuma colher para pacientes grávidos esse doente muito provavelmente você vai acrescentar um coágulo porque esse doente vai ter que estar anticoagulado muitas vezes bem anticoagulado o mais tradicional a gente fazer é com heparina aqui o citrato não vai cair bem a gente acaba anticoagulando esses pacientes com heparina e você vai regular isso de várias formas o mais tradicional aqui no serviço é fazer com TPPA mas na literatura o ACT também é uma coisa bem utilizada o gás arterial o hemograma e o perfil de preemórdia também são de bom tom então só para a gente pensar um pouco aqui então se eu tenho um paciente com SARA e ECMOVV e evoluiu com dissaturação onde que pode estar o problema então tem alguns cantos aí que eu tem algumas coisas que eu vou pensar primeiro cara é um doente que tem um pulmão super ruim pode ser que eu tenha perdido ainda mais função pulmonar mesmo que eu não estivesse dependendo tanto do pulmão aquele tanto a mais que piorou isso repercutiu na oxigenação aumentou a minha região de chante pulmonar isso daqui piorou a oxigenação eu posso ter cânulas que não estão bem posicionadas e que eu estou tendo muita recirculação e aí com isso eu nem vejo tanta diferença de um campo para outro aqui a taxa de oxigênio de um para outro é a mesma ou seja eu estou puxando para ECMO o sangue que já foi tratado e aí o sangue que está circulando durante um sangue de baixa oxigenação eu posso ter um sistema que ele está parando de funcionar está começando a ficar todo preenchido por coagos e a minha membrana para de funcionar de forma adequada então só para a gente entender melhor aqui a recirculação imagina que essa aqui seria a configuração habitual então eu vou drenar esse sangue por aqui e ele devolve aqui em cima se elas se aproximam às vezes até demais a fração que vai ser aspirada para a minha câmara de drenagem é muito maior e aqui eu vou estar puxando de volta para o sistema da ECMO o mesmo sangue que eu acabei de devolver com a ECMO então eu vou estar sempre tratando o mesmo sangue a outra coisa que pode acontecer e corroborar para isso é uma situação em que eu tenho um débito cardíaco que acaba aumentando muito imagina que eu tenho um paciente que estava aqui com 5 litros por minuto de débito e eu estava passando 3 litros e meio pela ECMO na hora que esse débito dobra para 10 litros por minuto esses 3 litros e meio representam agora uma fração muito menor de todo o débito que eu havia para o doente então é como se eu fizesse um chante porque eu desvio muito a maior parte do sangue que eu queria que fosse para a ECMO agora não está mais participando da circulação da ECMO não está sendo tratado então por mais que esse sangue venha muito bem oxigenado na hora que eles se misturarem aqui a soma a média global vai puxar a oxigenação para baixo isso pode deixar esse doente igual que sempre olhando aqui então outras coisas para a gente monitorizar e ver de perto esse doente eu posso ver como esse está funcionando através de monitorização de pressões eu tenho 3 lugares principais que eu consegui fazer isso a gente chama de P1 P2 e P3 P1 é o pré-bomba então eu tenho um conector aqui que eu posso montar no sistema tipo o que a gente usa de PAI ou de PVC e você vai conseguir monitorizar a pressão aqui então aqui é um sistema de pressão negativa após logo antes da minha membrana eu tenho um outro sítio de conexão que eu vou monitorizar a pressão aqui uma pressão já positiva e o pós-membrana também uma pressão positiva a inter-relação entre essas pressões me permite ver onde que eu posso ter problema por exemplo se eu estou tendo a pressão que está ficando muito negativa aqui isso me sinaliza que está ficando difícil de drenar e alguma coisa está atrapalhando minha drenagem pode ser que o doente esteja polvalento pode ser que a câmara esteja dobrada por isso ele não está conseguindo drenar eu vou fazer uma rotação muito mais intensa para esperar esse sangue ou então pode ser que eu tenha uma pressão pré-membrana que está ficando altíssima ou pós-membrana que não está tão alta um gradiente entre elas duas muito grande isso pode me sinalizar um problema no meu oxigenador ou então uma pressão pós-membrana super alta se me analisando que talvez tenha uma obstrução na minha câmara de devolução seria uma coisa para a gente ir pensando mas se eu não tiver isso eu posso ver as situações de vida real que as vezes a gente não é vitória imagina que você tem esse paciente aqui que te chamam para avaliar de manhã ele estava aqui a câmara estava balançando aqui que é o que a gente chama de chicoteamento a câmara de drenagem principalmente está balançando aqui você vai ver você vê que ele está com fluxo baixo mais baixo do que as rotações e aí o dente estava desaturando uma resposta possível para o dente que está desaturando seria aumentar o fluxo da ecma porque ele precisaria oxigenar melhor só que eu aumentei aqui o fluxo da ecma e isso não melhorou e aí depois o dente começou a urinar assim o que aconteceu? o que você acha Gabriel? então pensando aqui eu tenho uma câmara de drenagem que não está puxando bem eu acho que eu tinha meu sinal o dente não está oxigenando bem eu já estava com fluxo de sangue baixo na hora que eu aumentei a máquina vai rodar mais vai gerar mais pressão negativa só que se ele já não estava aspirando ele estava batendo alguma coisa na hora que eu aumentei talvez ele não vai conseguir aspirar mesmo vai aspirar mais parede por exemplo e aí no que ele aspira mais eu faço mais pressão negativa na hora que eu aumento a minha pressão negativa ali na bomba aquele sangue começa a rodar bater meio que no seco se eu tenho sangue que está batendo ali no liquidificador a hemácia pode romper isso é uma das coisas que pode aumentar a minha fração de hemólise nesse paciente então são coisas que a gente pode monitorizar às vezes de exame clínico isso aqui é um caso meio extremo geralmente não vai chegar nisso mas às vezes a gente vê pessoas que talvez tenham melhor experiência olha, desaturou o reflexo eu vou sumir ali o fluxo da écrina isso às vezes você pode piorar se você não entende exatamente o que está acontecendo esse aqui é um trabalho também do grupo aqui até do Pedro do professor que eles mostraram que talvez a relação entre rotações por minuto fluxo de sangue ela se correlaciona com as pressões dentro da écrina que é especificamente a pressão transmembrana o mesmo que eu não monitore P1 e P2 P3 se eu estou vendo ali que eu estou precisando fazer rotações muito mais altas do que o número do que o fluxo está sendo gerado isso é um sinal que tem algum problema no meu circuito que o sangue não está circulando direito ali isso pode ser um problema na câmara dos alienais isso pode ser um problema da minha membrana eu vou ter que examinar o circuito para ver mas geralmente via de regra eles vão se comportar em 1 para 1 1 RPM para 1 ml por minuto geralmente se eu estou ali com 5 mil RPM eu estou a 5 litros por minuto na écrina de forma aproximada outro problema que eu posso ver é esse sinal aqui que é o SIG sabe o que é eu né SIG é SIG não que o sinal ele não está conseguindo ler aqui no meu sensor impressório ele precisa de um gel que é o que até o processo está passando ali se ele não tem gel para ler da mesma forma que o seu interação não funciona se você encosta na pele sem gel o sistema da Eclin também não vai conseguir ler o fluxo se eu não tenho gel ali então se ele para de ler uma das coisas você tem que ficar de olho se ele não está vendo porque está faltando gel esse que é o vídeo do canal da troca aí outra situação que a gente pode ver para a gente pensar também em troubleshoot esse aqui já é um paciente com ECMOVA então a gente lembra que ECMOVA ele funciona no sistema de contraporrente ao ao normal do coração né então ele está em chocard de agência pós-infarto em ECMOVA ele aparece com esse padrão no monitor de curva de PAI e uma secreção rosa saindo pelo curva que é que é isso daqui é então o coração dele não está contendo nada o que ele tem ali é contigo da ECMOVA deve estar uma pressão mais alta deve estar voltando provavelmente no sistema de circulação de ocorrer está um pouco mais elevado perfeito eu tenho um coração que não bate então eu tive perda de pulsatilidade você vê que a linha arterial que é uma linha reta com isso como ele não contrai a minha válvula órtica você vê que ele praticamente não contrai aqui o pulmão todo cheio de líquido a minha válvula órtica também não abre vou pegar aqui mais de perto se a válvula órtica não abre o sangue vai começar a acumular aqui dentro do ventre sangue de onde né porque se eu estou drenando por um canto se eu estou devolvendo ali da ecna beleza a válvula está fechada não quer para ter sangue entrando por que tem sangue no ventre com isso que ele é um 120 fora do sistema da ecna mais ou menos eu tenho a drenagem do sistema tebesiano e eu tenho a drenagem da circulação brônca que vão continuar drenando para o meu coração esquerdo e com isso o ventrículo esquerdo vai se enchendo de sangue de forma que eu tenho que manter algum grau de abertura e algum grau de ajeção daquilo ali do contrário isso aqui pode ficar cheio de sangue o dente pode ficar congeste evolucionado no pulmão ou até mesmo uma situação mais catastrófica isso aqui é sangue quase parado se ele não tiver com anticoagulação muito boa isso aqui vai coagular e você vai ter um ventrículo todo repleto de sangue coagulado então uma das coisas que a gente pode ter de complicações é essa da perda da pulsatilidade geralmente você vai ver quando você tem uma pressão de pulso abaixo 10 milímetros de mercúrio que indica perda total de função cardíaca como o Arthur falou então tem várias causas pra isso daqui e as consequências principais são essas que a gente falou tem um aumento da pressão de estilidade do BR com risco de formar trombos ali dentro como nesse caso aqui isso aqui é meio que uma catástrofe então como que eu posso manejar esse doente algumas coisas você pode fazer talvez eu possa tentar diminuir um pouco a pós-carga ver se eu facilito o trabalho do coração se o seu paciente permitir posso tentar aumentar a pipa porque eu diminuo um pouco o tempo que está extravasando ali igual se eu manejaria o crente que está com edema muito de pulmão eu posso tentar fazer um suporte com inotrópicos igual você faria com o leite já enxergar o cargialgente porque tem que estimular aquele coração a bater ajustar a volumia se isso for um problema o fluxo da ECMO isso daqui pode ser uma faca de dois gumes o que eu posso tanto piorar devolvendo mais sangue mas a depender do quanto que eu estou drenando ali isso pode me ajudar muitas vezes eu vou precisar de um tratamento mecânico mesmo eu posso colocar um guia para ajudar ali o esvazamento do ventrículo esquerdo se você tiver no serviço que dispõe talvez um dispositivo de assistência ventricular uma das coisas que a gente faz aqui é fazer um setor de estomia atrial você faz um buraco no atrio e aí com isso você consegue fazer um sistema meio de ventre você bota ele aqui próximo do atrio direito quando você aspirar pelo atrio direito agora com ele então comunicação interatrial você vai estar aspirando do atrio esquerdo também e isso vai diminuir as pressões do coração esquerdo você pode fazer um esquema de ventre mais profissional também isso existe ou você pode mudar sua canulação para a equipe central que ao invés de você devolver lá embaixo de ponta corrente você devolve lá em cima no sentido mais habitual mas vamos supor que esse doente continue em equipe esse aqui ficou pequeno de uma forma que eu não entendo perdeu a configuração mas era só para você ver se quer o peito dele de um lado está roxo e o outro não está deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui acho que deu para ver melhor assim então um lado não está roxo o outro está cianótico um dedo está cianótico ele não conseguiu pegar tudo mas ele tem um lado que satura 33% e tem outro lado que satura 90% e aí ele tem um lado que satura 33% e aí ele tem um lado que satura 33% é o racismo do arnaquim que eu tenho então dependendo do grau de função cardíaca que eu tenho então aqui eu tenho a equipe preenchendo tudo à medida que ele vai se recuperando ele pode chegar no ponto que o lado direito que é onde eu vou ter o ex-elito no quadro cefárico ele passa a estar menos oxigenado do que o lado esquerdo porque ele está sendo o sangue que vem ali é o sangue que mudeu do pulmão ou do coração desculpa se o pulmão não está bom ele não vai oxigenar então essa parte de sangue que eu tenho uma situação dupla uma parte que está com sangue pouco oxigenada que passou por um pouco doente uma parte que está com sangue bem oxigenada que passou pela equipe então o que eu posso fazer em relação a isso se o paciente estiver bem você pode tolerar às vezes ele está saturando o oitento de um lado mas está acordado e conversando isso talvez não seja um problema se ele estiver ruim talvez eu vou ter que melhorar já que esse lado aqui está ruim porque o pulmão está ruim se o pulmão dele permite eu posso melhorar as configurações do ventilador e passar a rotina melhor isso é uma saída se isso não for possível talvez eu possa pensar em melhorar a minha canulação posso botar por exemplo no canula de devolução central ou devolver aqui para a artéria subclávia isso eu resolveria o meu problema do arlequim eu posso configurar ele com um equipe veno arterial venosa passa por aqui pela jugular passa um outro canula de devolução com sangue oxigenado e aí o sangue que vai passar por aqui ele vai vir oxigenado também o sangue que vai cruzar os pulmões vai vir oxigenado então tem várias possibilidades talvez uma das piores aqui seria aumentar o fluxo pela ECMO para ele ganhar do coração e voltar para essa configuração mas isso é meio que um contrasenso já que eu posso prejudicar a função do coração que eu queria que melhorasse talvez com uma medida temporizadora para algo melhor funcione mas com uma medida definitiva não seria o mais indicado então só de uma forma geral a ECMO ela faz sentido ajuda muita gente com os pacientes mas tem várias potenciais complicações que são muito sistêmicas porque é uma terapia muito sistêmica para a gente ficar de olho eu trouxe algumas para a gente pensar mas aqui no quadro a gente pode lembrar que pode ter complicações neurológicas pulmonares, cardíacas, renais, inflexiosas e por aí vai esse artigo de revisão do GEMO é bem interessante vale a pena dar uma lida depois não vou demorar um pouco nisso então só para a gente ter na cabeça então que a ECMO é uma terapia de ponte pode ser ponte para a melhora pode ser ponte para a decisão pode ser ponte para uma outra terapia como um transplante mas que ela por si só não é a solução de todos os problemas o circuito por si só ele é simples ele é uma bomba que puxa saindo que passa pela membrana mas a fisiologia que tem por trás é que ela é relativamente complexa que vale a pena a gente entender um pouco melhor a fisiologia cardíaca para entender como funcionar a ECMO e como a gente vai resolver os problemas esse paciente tem que ser visto diariamente de uma forma sistemática e por isso aqui no serviço e lá no Micoque onde eu vi a ECMO tinha os checklists e eles ajudam muito sempre que você tem algum problema alguma dúvida para percorrer os checklists ele vai te ajudar na hora do desespero e que o doente ECMO ele continua sendo um doente crítico e tem que ser tratado de forma igual então é que ele é um doente ECMO que ele tem que estar bloqueado o doente ECMO que ele tem que estar sedado o doente ECMO que eu não vou mobilizar que ele tem que ficar totalmente parado a gente segue com as mesmas boas práticas e se é bom para todo mundo para ele é bom também é isso eu quero que a gente se perdi acho que não é verdade eu acho que não é isso vocês acham viável cuidar de mim é Obrigada. 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 E aí Paulo? Você... Você agora colocou aquela exclusão durante a pandemia? Foi calmo que as pessoas? As pessoas tinham mal? Pelo calço. Porque acho que as pessoas não tinham muita mão, assim... Já tinha aquele calço, assim, meio pandemia, e tinha... Era um serviço pequeno, que foi a primeira vez que colocou uma acne. Então teve todo mundo aprendendo junto e... Talvez, assim, eu entendo o contexto que foi feito, mas foi uma medida meio heróica, assim. Então, não foi tão steady state quanto, por exemplo, tem sido a paciente que a Fernanda está acompanhando. E o papel da necessidade obrigatória de um profissionista, né? Eu acho que é bom ter alguém que sabe mexer, tudo que é disponível, mas naquele caso é suficiente porque tinha uma equipe que não tinha um treinamento adequado para lidar com a equipe. E aí, desde toda a equipe múltipla até a equipe médica mesmo. Isso que eu acho mais legal, um pouco de equipe, é o que você está falando aí. Mesmo em diálogo. Em diálogo, na UTI, não tem problema. E a pessoa lá, geralmente, na UTI, não tem mais saber do que é. São vocês que estão fazendo. Em geral, é o responsável pela diálogo, está lá, ou em fungura de unidade. Então, são terapias que, como eles foram treinados para isso, eles conseguem treinar isso mil vezes propriamente. E a equipe mostra isso evidente. Assim, se você treina todo mundo, depende do que é a função de cada um. Se você não tem que ser empurrado, em geral, o primeiro fisioterapeuta não vai ter habilidade para isso, porque ele não foi treinado, o médico vai ter. Na equipe ou na diálise, se você treinar todo mundo de maneira homogênea, a qualquer intercorrência, a primeira pessoa que chega lá tem. E isso acaba, primeiro, melhorando o cuidado e nivelando as pessoas, o que traz todo mundo a sensação de participação em times, sabe? Então, a equipe tem uma sensação muito disso, assim, de que ela traz todo mundo com cuidado de modo homogêneo. Então, fica uma coisa muito legal. E aí, talvez, quando você treina todo mundo, você tira um pouco essa dependência do professorista. E aí, todo mundo tem uma noção disso, assim, muito boa. lhe desplazam, se você treinasse a noite, o Claudio, o Eric, eles lidam com intercorrências melhores do que ele hoje, sabe? Eles sabem muito bem isso, é impressionante. Isso é muito legal, porque traz todo mundo para o grupo, mas é bem isso. Porque geralmente joga extremamente calmo. É quando dá alguma coisa, dá para conseguir. Dá para conseguir. É uma percepção da tecnologia que vocês têm dúvida do dia a dia. Eu não tenho muito domínio de seca, nunca vi, o que eu dei é que a seca é um sistema mais aberto e menos biocompatível, não foi feito para durar tanto tempo. Então, a equina é pensada pelas semanas, meses, o que for, a membrana toda do bioline, que é tudo biocompatível, vai absorver com a heparina e tal, em tese de inflamamentos e tudo. O sistema da seca é um sistema mais rudimentar, que é feito ali e pensado para durar as poucas horas que vão durar a cirurgia. E mesmo quando seja assim, com um tempo mais prolongado em seca, algumas horas a mais dele já inflama bastante. Mas a ideia, pelo que eu venho de ter visto, é semelhante. A ideia da ECMO vem daí também, sabe? Vem da mesma ideia, só que de uma forma que eu consigo fazer isso por mais tempo. A questão do tipo, sei lá, a ECMO você consegue estender por bastante tempo. Eu fiquei pensando agora, o escopo deu o filtro ali, deu o palco. Precisa trocar o circuito? Como é que funciona isso? Você vê que o paciente separa, você faz o palco? É, mas... Então, tem formas diferentes. Por exemplo, se for coagular a membrana, você pode trocar só a membrana. Você pode clampear ali na frente e atrás e trocar só a membrana. Isso, às vezes, é meio difícil e vale de serviço para serviço. Aqui, eu até conversei com o professor, a preferência é trocar o sistema inteiro, o circuito inteiro. Então, você vai fazer algo semelhante à canulação inicial. Aí, aqui, no... Eu comecei até o professor, geralmente a gente clampeia, corta e conecta de novo. Tanto a de drenagem, quanto a de devolução no sistema novo. No INCOR, eles desconectam, ele dá a cânula do... A cânula do paciente do sistema da ECMO, ele desconecta e conecta o novo. Aí, varia. Não, não, não. Desculpa, acho que eu expliquei mal. Você tem as cânulas no paciente. Aí, quando você canula, uma vez, você vai conectar aquilo ali no sistema de ECMO. Eu posso simplesmente desconectar e conectar um sistema novo. Ou o que a gente faz é... Deixa um pedaço do sistema antigo, corta e conecta ali nesse pedaço do sistema antigo. Isso é o que você pode fazer. Lá no Alfred, eles fazem assim também. Porque eu também tenho uns vídeos bem legais no YouTube. É um momento de tensão. Inclusive, tem um vídeo do canal. Vale a pena ver com áudio. Porque o pessoal vai fazer a troca. Cara, a troca é super rápida. São poucos segundos. Mas você escuta alguém lá no fundo falar... Tá desaturado. 50%, 40%, 30%. E você começa a ficar tensa. E todo mundo tá tensa. E todo mundo tá tensa. Já tá reconectado. Entendeu? Um exemplo, eu... Eu vou fazer isso aqui. É... Tudo por causa da ECMOBV. Aí, eu dou pausa, Jack. Não tem por pausar, tipo. cara, pausar, você não vai conseguir pausar. Mesmo quando você vai fazer desmame, por exemplo, a ECMO-V, eu consigo pausar se o doente está em condições de desmame. Geralmente a pausa da ECMO-V, você desliga o sweep e deixa só o sangue passando ali, ele vai estar gerando só pelo pulmão e se ele ficar bem, ok. A ECMO-VA você não consegue desligar, você não consegue pausar porque senão aquele sangue vai ficar todo preso ali dentro e vai pavar e você vai perder tudo aquilo ali. Mas eu nunca vi troca de ECMO-VA, mas suponho que é parecida, depois vai ser bem. Hoje, se hoje você tiver em decorrência a não cuidar do paciente, que é uma compose total da membrana de oxigenação. Você vai ser? Eu faria isso também. Depois de toda essa aula, eu chamarei o professor. Simbalmente, ela é sobre a emergência. Então, você vai sentir que no ato do treinamento, tem isso, você tem um catástrofe. Naquele momento, tem que ser igual a CLS. Na CLS, quando eu comparo, você não tem, você tem que ter alguém lá. Mas ele é bem feito, você tem que criar que não seja do mesmo mecanismo. Então, você tem que ir na ECMO-VP, você tem que ir deixando fixo no ventilador. Tem lá, ventilação de resgate. O modo de resgate é o mínimo que você vai voltar a usar o pulmão no fundo. Por mais que isso seja associado a uma lesão pulmonar, porque você vai a usar o pulmão super alto, assim. Mas, no fim, nem assim, mas é um período para evitar o óbito até você conseguir lidar com a interferência. Então, você faz uma ventilação de resgate, que pode ser ou não exílio. Então, volume controlado, com 200 ou 300 de volume de corrente dependendo do paciente, setando os alarmes lá para cima, porque não é uma explosão de super alta, é fechador de 5% com a frequência do limite superior. Então, isso, você vai lá e sai com a amizade de resgate até você lidar com a interferência. É o mínimo que ele vai aguentar uma troca de gêmeos e por aí vai. Não é equilogar, você faz a mesma coisa, mas, no geral, não é o pulmão, porque isso não é o problema. Você pode ter suporte cardio com a amizade de equilogar, mas suporte cardíaco. Então, você vai bombar no trópico, você vai aumentar a vasopressora, você vai fazer algum suporte, igual que você pode ter uma troca de gêmeos, mas, pelo menos, ele dá com a transmissão. Centros que são centros de referência, por exemplo, lá na Carolinas, quando eles têm lá 5 pacientes em equilogar ao mesmo tempo, existe um circuito de equilogar preenchido de hidrato. Esse onda qual você consegue uma troca rápida. Você não precisa nem ter tempo de fazer um priming novo para conseguir colocar. Mas, no geral, você faz alguma dúvida de resgate semelhante a um suporte em um paciente sem equilogar e preparar a troca do que quer que seja. Aí, a troca, em geral, as primeiras elas foram muito ruim, a gente ficou bastante. E a gente fez de várias maneiras diferentes, mas, no geral, é isso. O corte-tiro. Então, se o problema não é a cama, você... a membrana está ficando com coágulos. Você mantém as camas fortes e encaixa, para até fazer direto na migrante. Essa é a diferença. Se as camas são problemas, você pode fazer a canula contra o lateral, a canula contra o lateral em cima e embaixo, fica com camas, troca o circuito, você vai separar daqui a um momento, com dois sistemas de equilogar funcionando. Se a canula, a canula, a canula, ele vai sentir o ponto antigo. Então, isso é possível. Então, depende da indicação. Mas você pode trocar, ou você pode trocar um pouco de coisa. O geral é rápido. Durante a troca, você também faz a mesma ideia de resgate, desde a antivação de resgate, ou ainda troca o resgate. Esse tipo de período fora, vai tendo assim, geralmente, no período colímpico. E aí, acho que o Paulo falou isso. Só lembrar, a membrana que a gente usa para ecno, é um material chamado poli-efeito-tê. É um material que é descrito pela maior parte das vezes por um vício, que pode ir até 14 dias de duração, embora possa ser mais. Porque, para mim, o que está no fabricante, o que você estima é louco. Tem outras que são, há um pouquinho mais de 30 dias. Mas, no geral, a troca dela é boa, e ela não tem contato entre sangue e ar. A de sec, a troca não é tão boa. O fabricante vai tendo um... Você começa a ter contato entre sangue e ar, o que começa a fazer um fenômeno que é um líquido, que começa a extravasar, você vê que está seco. Está mais com espuma na membrana, ela começa a piorar a troca e tem mais dificuldade de fabricação. Mas é porque é um período curto, então tudo precisa. Então, até tem gente, eu já vi que não é uma profetarinha, que não vê a... Às vezes, de mais de choro, de caráter gênico ou de parada, coloca uma de sec inicialmente. Se o suporte vinca, por assim dizer, troca com uma de palio de penteira, para você não usar o papel também, toda a parada. Então, você tenta colocar uma de rupturação e repensa em qual precisa de suporte que você tem uma ponte, ou de mar a próxima época. Uma coisa que eu tenho dúvida em relação à antifabulação, que eu vi é como antifabulação, que eu sou de diferença, que deu certo antifabulário em uma das duas. Na minha cabeça, parece relativamente simples, antifabulável. Simples. Mas, se não é um paciente com CVD, e daí ele se grava por todos os fóruns, e ao mesmo tempo a membrana apagulável. E o outro foi o paciente que estava recente na unidade que eu estou, que ele também se grava por todos os lugares, a membrana apagulável, mas os dois anos a gente não conseguia entender muito bem. O antifabulário é sempre abaixo do limite de antifabulação, e todos os exames discretamente alargados, e não tinha, eu sei se a gente não brinca, a gente não brinca, a gente não brinca nem um outro fator de antifabulação. Sim, eu não sou um expert, mas geralmente é recomendado você anticoagular, principalmente EC1VA, porque a ideia é, assim, se você trombosar um paciente que está em EC1VA, você vai estar enxuveirando isso para todos os sítios arteriais, e aí talvez o mais preocupante seja o seu nervoso central. EC1VV é recomendado, anticoagular também, até para poder preservar a membrana e tudo, mas o pior do cenário, você vai estar talvez causando um TEP, se você não anticoagular eles, o que viria da membrana, então tem alguns lugares, até vi lá um paciente que também teve um sangramento na cabeça e acabou ficando contradicado no anticoagular e a gente tocou a EC1VV sem anticoagular. Então seria possível, apesar de não ser o mais recomendado. Aí geralmente o que eu vi é recomendado ser guiado por TPA ou pelo TCA, seriam os mais comuns. Acho que o incórdio fazem tudo guiado durante 10A agora as anticoagulações, então também seria uma possibilidade um pouco mais cara, mas é uma coisa plausível. Mas mesmo com o controle de anticoagulação, de tudo, em várias das casais que eu vi, a grande complicação, assim, das mais frequentes, é sangramento. Sangramento em sítio de função, sangramento dos outros pelo corpo, sendo mais assustador, sem o nervoso central. É uma complicação muito frequente de EC1VV. Tanto que quando o pessoal seguir aquelas coisas, principalmente a ideia de HB14 e tudo, cara, muita transfusão, muita transfusão, muita transfusão. Porque eles sangram, vão perdendo e tudo. Eles sabem mais. Sempre que possível, não te coloque. Não tem jeito. A VV, é isso, a gente teve até 5 pacientes que foram colocados em EC1VV, no contexto de FIWO, né, os perósitos com FIWO, 5, 10 mil plaquetas, a gente não te coloque, nenhum desses pacientes, você não teve uma taxa de trombose alta. Mas era a VV, que tem aquele Bideline Coaching, aquele sistema meio passivo e ativo de evitar a coagulação, e aí você tenta fazer em contrapartida, evitar fluxos baixos. Então, você não deixa um EC1VVV, você não deixa um EC1VV com menos de 2,500, 3,000 m.m. de fluxo, porque quanto mais devagar, mais coagula. Aí até, quando o paciente é muito pequenininho, por exemplo, em pediatria, o fluxo é baixo. Porque o paciente é pequeno, você tem esse ponte, que é ponte. Entre os circuitos, você coloca mais o que, mais uma pontezinha, ou seja, ele fica recirculando aqui, chega no paciente, é um fluxo menor, mas a EC1VVV, um pouco mais alto, pra não machar a função. Em ECMO do gás, você nem sempre coloca, senão você cai naquele problema que é sobrecarga de VEA que o Paulo colocou. Então aí é um problema maior, e ECMO do gás tem que antipobular, porque o corpo engolir. Agora, se a gente tem uma associação de uma CIVD, tem que tomar cuidado, porque as vezes a C... Desculpa a gente falar, mas assim... Se o cara tá com uma CIVD em instituição múltipla de órgãos, talvez a ECMO não seja o problema dele, assim, sabe? Não é a falta de colar, é que talvez o cara já tenha uma disfunção, que aí tem que fazer um incentivo. Se não consegue antipobular, porque não estão inscrito, né? Então... Mas a ideia é antipobular. E tem serviço que sempre antipobula pra alguma forma de sangue total, monitorizando pra uma forma de sangue total, ou em algum outro teste. Então, se ele faz TCA e TTPA, mas daqui TCA, por exemplo, o povo faz muita velha leite, geralmente o povo de perfusão gosta muito, que traz o síndrome cirúrgico, é uma coisa rápida e fácil de fazer, mas cheio de diferente com relação a temperatura, a bola de imunodumina. Então, na UTI, ele é pra TCA. Ou antes da exatação alimentação. Então, eu acho que os dois que ele não iria pra ter esse álbum. Tem que te falar. Não tem que ter uma mutação. Se eu sou mais alto, tem que te falar. Mas que tem, se é possível. É porque não é tão ampla na parte do meu programaista. Então, eu vou fazer uma ilustrante de internet. Eu vou fazer uma ilustrante, né? Então, eu quero perguntar, pessoal. Então, isso é um erro que tem que ter uma pílpica. Que tem que ter uma ilustrante de upholdiador de studens, porque acho que é uma ilustrante de soube. Então, o que é uma ilustrante de estudens, em geral, é um erro algum, enfim, é um erro muito, tipo de decreto digital. Mas é um erro que tem que seinstruir hoje. Mas tem que ter uma ilustrante e o que tem que ter uma ilustrante. Então, você consegue ver como fazer uma ilustrante de mulher. acho que a taxa de infecção do sistema em si não é tão grande porque é uma coisa que você manipula tanto e o fluxo é muito alto mas se estiver infectado ali no sistema alguma coisa, talvez pensar em trocar o circuito e em última instância trocar as câmbios, o que eu fiquei assim na cabeça e também a nova canulação não é isenta de problemas primeiro eu vou cuidar que não me fraque faz sentido você colocar um acidente em eco se você não tem cuidados básicos com o cadastro central e isso a gente passa por isso muitas vezes você não tem o curativo mas eu coloco o acidente em eco pode ser assim, o acidente está fazendo uma coisa certa eu acho que é o contexto mas se não é isso o antibiótico teve um paciente que fez uma infecção com o estafo tratou, depois eu mostro a vocês como são países de colônia a gente estava na membrana rola branca na membrana foi trocada a membrana mas não as câmeras e ele variou não conseguiu para positivar mas ia buscar se trocar 10 câmeras mas o ideal é que a gente está muito cuidado e daí vem a questão de muito fristola de início a gente tem que ter a menor manipulação possível do sistema de eco então a gente não tem o hábito de monitorar as pressões então a gente usa as dicas que o Paulo colocou bem chicoteamento piora a relação fluxo RPM a gente usa dicas que monitoram as pressões serviços que monitoram as pressões tem esse número esse número geralmente a gente vai tirar o número das pressões que isso geralmente é mais precoce a gente não faz tanto para não manipular mas esse número também dá isso ah, tem serviço que colhe gás pré e pós membrana de 6 em 6 horas legal, faz sentido essas manipulações pré e pós membrana tanto o risco de infecção quanto o risco ou de gloria gás rosa ou de super raça para todo lado então é isso que é difícil então tem que ter a manipulação possível a escola aqui e a escola de um mesh sabe, viu? é o que é o eu vou lembrar aqui parte dos setores daqueles estudos o estudo de fluxo de rotação RPM o estudo de hidroga gasosa a quantidade de P ou 2 pós membrana eles são específicos por membrana e por C C então se você usa o equipamento da GAT o PGS na vida você espera que a 2.200 uma relação com 1,5 eu desbloquei o aerosímetro então o lugar que vocês forem trabalhar se tiver ECM vocês tem que saber quais são as relações quais são as pressões quais são as particularidades daquele sistema que estão então isso conta de acordo com cada fabricante mas o conceito ele fica então se o A esse sistema normal de RPM com fluxo de sangue é 1 para 1,5 ou seja 3.000 para 4.500 se ao longo do tempo isso vai se aproximando está estranho nesse outro sistema é 1 para 1 se ao longo do tempo isso vai diminuir ainda está estranho então você partiu de um vez lá e me acompanhe isso sempre serve para tomar uma referência ele põe mesmo com o que você quer saber quando você quer saber tem que saber